E salve rapaziada, Gali Mano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão aqui no canal de Forza Horizon 3 E hoje, galerinha, estamos de volta com a nossa série do Racha Milionário, galera É, mano, muita gente tá me perguntando, Gali, por que você não tá fazendo mais Racha Milionário? Então eu tô trazendo hoje aqui pra vocês um Racha Milionário só com carros de milionário, tiozão O Racha vai ser insano, o Pega vai ser sinistro Então antes de mais nada, galerinha, já vamos explodir o like, vamos bater 1500 likes nesse vídeo, galera Porque, mano, ultimamente a galera não tá deixando muito like E você que é inscrito pro, já comenta aí Forza Horizon 3 nos comentários Galera, pra trazer esse vídeo, eu tô com meu parceiro Tiago aqui, ó Que tá nesse Coinseg Regueira aqui, ó Todo cravejado no ouro, mano Tô com meu parceiro Mutante também, que tá aqui no Lycan Hypersport Todo cravejado no ouro também Dá um salve pra galera aí, manos Salve aí, galera Salve aí, galera Daquele jeito, mano, tô pesadão É nóis, mano Então, galerinha, é o seguinte, manos Vamos seguir lá pro retão, vamos bater um Racha Tá ligado? Lembrando que o Racha Milionário é melhor de 3 Então, nós vamos fazer 3 arrancadas Vamos ver quem vai se sair melhor Tá ligado? O carro que ganhar mais arrancadas No final das contas, é o vencedor, né Mutante? É isso aí, galera Vamos chinelar sua jossa aí, mano Bora, mano Eu tô quentinho, tô chutando o queijo Eu também Eu também, mano Eu tô andando quente Ó o Regueira vindo quente lá atrás, ó Tá louco, hein? Tá louco O cara é monstro, mano Galera, eu tô de Lamborghini Veneno, tá ligado? E, mano, todos os carros aqui estão Dourados, tá ligado, galerinha? É, malandro Todos os carros estão dourados Pra representar a riqueza, tá ligado? Porque aqui é a Racha Milionário Então, mano Aqui o corre é Corre de nego Aqui é um milhão pra cima, tá ligado? Menos que um milhão não tem aqui, né Mutante? É, mano Um milhão é pouco, parça Cê é louco Um milhão é pouco pra nós Nós é mitocondrioso, tá ligado? Nós é zica Então a gente vai fazer um pega insano aí E vai ser muito louco, tá ligado? Lembrando que o canal do Mutante e do Thiago Vai tá na descrição pra vocês aí, tá ligado? Aí vocês vão lá Cola no canal dos caras Se inscreve lá pra fortalecer Que é muito importante Que vocês vão lá e dão aquele apoio No canal dos manos, tá ligado? Depois que acabar o vídeo Vai lá, dá aquela fortalecida Se inscreve no canal dos manos aí Entendeu? Que os manos são firmeza Tão sempre fortalecendo Corre aí Olha, cadê o Thiago? Tá vindo lá atrás Olha o Nebrenes Olha o Neblenes aí, ó Ó, mano, tá escurecendo aí Nesse horário Aí, parça Cê é louco? Ah, mano Tá dando uma neblina aí Muito louco Opa, botou um carro aqui na minha frente, mano Cê é louco? Eu tô quente com o meu Lycan Hiper Sport Eu também, mano Eu também Galerinha, é o seguinte Mano, deixa nos comentários Qual carro que vocês acham que vai ganhar Se vocês acham que é Lycan Se vocês acham que é Coinseg Ou se vocês acham que é Lamborghini Veneno Não se esqueçam de comentar o carro Que você acha que vai ganhar Beleza? Então vamos lá, galerinha Bora, mutante Contar pra nós? Bora daquele jeito, tiozão É no três, hein, rapaziada Eu tô quente, mano Demorou, mano Dois Três Eu tô indo quente Ó Eu tô monstrão A Veneno tá andando quente, hein Ó o like do lado aí, ó Aí o Reguera passa depois, né, nego? Reguera, ele vem depois Ele vem quente Aí ele vira lá Pegamos Já tô no seu barco, mano O cara já tá no queijo descendo quente, ó Ó Ó Ó o Reguera descendo lá, mano Meu Deus Nossa, que racha Eu tô cortando Eu tô cortando Eu tô cortando 404 Eu tô cortando aqui 10 aqui, mas eu tô no barco, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Vamos, vamos, vamos lá, cara Vamos, céu O cara tá fazendo zigue-zague Eu não consigo passar, tiozão Nossa, mano Meu cara tá cortando muito, mano Nossa senhora, velho Eu tô na direita Cuidado Ai, foi mal Foi mal Foi sem querer Foi sem querer Nossa, muito sem querer, mano É que vem na hora que você falou Eu tô na direita Eu virei pra direita Não dá nada Ah, malandro Será que é minha? Nossa O like tá colado, hein Cê é louco Ganhei, malandro Ganhei, louco Cê é louco, tiozão Primeira foi minha, hein, galerinha Primeira foi minha É, nós Nós somos vencedores Dessa primeira aqui O Regueira não conseguiu Acompanhar nós, tá ligado Não sei o que aconteceu Mas ele não Aguentou acompanhar O pega dos mano O que aconteceu aí, Regueira? Bateu? Ah, eu Bati num carro lá atrás Ah, tá explicado Tá explicado, então Por que você não Acompanhou os mano Então, bora Bora, bora Pra segunda Uma já é minha Eu já ganhei uma, hein Primeira já foi minha Essa aqui vai ser minha, mano O bagulho é louco Demorou Quero ver, então Um Dois Três Eita Olha, olha lá O ronco desse like É muito lindo, né, velho Ah, né, top, hein, mano Esse carro é gostoso, hein O ronco dele é lindo demais, mano Na moral Que ronco esse carro Cê é louco Sensacional Incrível, mano Mano do céu Cê é louco E vai escurecer pelo jeito Eu tô acelerando bem quente O Regueira tá Tá vindo na bota O Regueira Eu tô monstrão Eu tô buscando Eu tô buscando Ai 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 Nossa, carro pra todo lado, mano Meu Deus Escureceu bonito agora, hein Que pega Tá com poeira, neblina Sei lá o que que é Tá com tudo Nossa, mano Brotou um carro na minha frente Pode ir embora Já era Essa é minha Já era, já era Pode ir embora que já era Cê é louco, tiozão Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Nossa senhora Tu daquele jeito Com o pé cravado, parça Cê é louco O cara tá andando O cara andou quente demais aí, galera Não deu pra acompanhar o O corre do mano aí, não, mano O mano andou muito E meu carro tá cortando também, galerinha Esqueci de alongar as marchas Mas agora vai assim mesmo Essa é minha Já era, tiozão Demorou Vamos fazer mais uma volta aqui então Pra nós ver quem que é o picadinho do bagulho então, galera Demorou, mano Demorou Já tô quente aqui, ó Escureceu Agora o pau comeu, mano Demorou Só quero ver então Demorou Quero ver se essa pingolinha vai comer mesmo Vamos ver Ah, rapaz Aqui o bagulho é bruto O bagulho é gigante Chegamos, né O tamanho de um elefante Conta pra nós aí, mutante Comenta aí, galera Qual que vocês acham que vai ganhar, hein Bora Um Dois Três Bora, rapaziada Ó, mano Olha isso, mano Você é louco, tiozão Trouxe a marcha errada Você é louco, cara Ai Nossa Pode ir, pode ir, pode ir Você não jogou longe, mano Não dá nada, vai Ó, só o Cone Segue Nossa, o Cone Segue passou a jogar no carro pra tu contra a lado Meu Deus Não, não Vambora 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 Todo mundo bateu Suave Bora Demorou, tiozão Não, eu tô quente, mano Quer que eu ia se empatar na Deciding Surfers Demorou, mano Malandro do céu Eu tô a 395, 400 Eu tô a 402 403, cortando o giro Beleza Tô a 402, hein Nossa, olha o breu que tá, mano Com neblina, velho Dá pra ver nada Só as luzinhas dos carros Pipocando Tamo chegando no Mutante Tamo chegando, hein Tamo chegando, hein Ah, vai, 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 vai Não deu Quem ganhou foi o Cone Segue, essa Agora, galerinha, né Vamos decidir Esse Pega Daqui até em Surfers Quem chegar em Surfers primeiro Vence o Pega, mano Demorou? Demorou, mano Demorou, mano Quero só ver agora, hein Que o bagulho é aí Vamos daqui, ó Vamos daqui, ó Daqui, ó Daqui, ó Bora Bora Tá só a luzona acendendo Do bagulho Não dá nem pra ver, tiozão Cê é louco, tá muito escuro Vamos lá, hein Um Bora Dois Três Cê é louco, mano Mano Meu Deus Eu tô andando quente Por que que essas horas da noite Tem um monte de gente ainda, mano Que que é isso Esses caras aí Só saindo do serviço Saindo do serviço O cara tá indo pro barzinho Pra balada Não é possível, mano Meu Deus Nossa, eu vi Viando desviada Cê viu Eu vi o zig-zag violento Viando desviada em cima Os mano tá vindo atrás lá, hein Galerinha Certeza Eu vou chegar Até surfers, hein Quem chegar em surfers primeiro Essa daqui É o picadão Demorou, tiozão Tô daquele jeito O mano tá andando quente, tiozão O meu tá no máximo Quatrocentos, mano Ainda bem É o máximo Do máximo Ai, eu quero ganhar, hein, mano Eu tô no queijo, hein, parça Eu tô na sua bota, mano Eu tô acelerando demais, mano Bora Eu tô acelerando hoje Bora, Laika Bora, Laika Eu sou fã desse carro, tiozão Agora eu sou fã desse carro Eu tô torcendo pro Laika Cê é louco, malandro Que curva, hein O maluco tá na milindragem pesada, hein Tá fazendo curva demais Esse carro aqui, mano Nossa senhora, tiozão Aí sim Que delícia Certeza Peneirou Peneirei nessa curva agora, hein Meu Deus do céu Aí eu peneirei demais, nego Aí andou demais Aí a venena andou o que sabe A venena é monstro Colando aqui já, mutado A bicha faz curva demais, mano Vamos catar o galho Vagabundo tá andando muito, mano Por que eu não faço esse percurso aqui, mano Tá ligado? Eu também, mano Lembrar das curvas perigosas Ai, desgraça O carro aqui apareceu Meu Deus Ih, já Ainda joguei o carro no Thiago Ainda aí Cê é louco Eu nem freiei na curva ali, mano Fui quente Nossa senhora Tô andando, hein Malandro Eu tô andando demais Boa Tô com medo de bater algum carro aqui, mano Mas nós vamos seguindo em frente Do mesmo jeito Mas vamos embora Mas vamos embora mesmo assim, mano Que eu tô no queijo Ah, eu tô no queijo, né, mano Eu só ando quente, né, mano Ó Cê é louco, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Ó Só dando toquinho no volante Quase que eu saí ali na curva, mano Quase Certeza Ovo é perigoso aqui pra trás É A curva é violenta, mano Ai, não, bati Nossa senhora, bati Cê é louco, mano Essa daqui eu fiz perfeito, hein Na moral O que que cês querem? Pastel? Café? O que que cês querem? Capotei aqui Caputino Caputino Ganhei, hein, Malandro Já era Já era, nego Eu tô chegando Eu sou muito louco, mano Eu andei demais Bom, galerinha, mano Eu ganhei, tá ligado Eu ganhei uma, né Tava tudo empatado lá Eu ganhei essa Então quem ganhou foi eu Com a minha Lamborghini Veneno Super top Zica do Pântano Tá ligado, mano O canal do Mutante e do Thiago Tá na descrição Cola no canal dos Mano Pra se inscrever lá Mano, vamos dar aquela fortalecida E comentar Vim pelo Galimano, beleza? Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, Manos Tamo junto Vim pelo Galimano Vim pelo Galimano